João é o plano hipnotizado Eu sei, você está fazendo o plano do Falimbo? Acho que não Gui Eu estou tentando fazer o plano, eu vou te explicar tudo Três horas depois Eu sou o dono da rua, João acho que está ficando preto e branco Olha o Paulo Eu desejo que o Paulo falte antes Gui, o que você fez? Mas eu estou preso, não esquece É isso, eu estou preso, manda uma mensagem para o João Tá bom, tchau, tchau